Abel, o que você fez hoje aí pra esquentar? Ah, minha filha, não adianta nem ficar procurando, não. Tá friozinho, tá ventando, tá chovendo aqui em Saquarema, gente, entendeu? Aí eu fiz uma brincadeirinha. O que? Uma caipirinha pra gente, nega. O que? Uma caipirinha. Eita. Tá boa, será? Não sei, cara, ó. Ó. Trim, trim. Mas você acabou de tomar vinho agora, pode? Pode agora. Ah, Jando, pode esquentar. É tudo álcool, né? Tem alcune e tudo. Calma, deixa eu beber, Jando, molhar o bico. E aí, tá bom? Marravia, mulher. Que delícia, gente. Então hoje é vai de caipirinha, terça-feira. Vamos de caipirinha. Terça-feira tomando caipirinha. Vim, caipirinha. Pô, Jando, pelo amor de Deus, Jando. Tá friozinho. Todo dia, todo dia, né? Daqui a pouco a gente vai jantar, uma comidinha experta que a mulher vai fazer. É, então tá bom. Essa caipirinha parece que tá boa. Eu tô tomando. Ah, quer molhar o bico, nega? Vem, nega. Quer molhar o bico, nega? É. Aê. Rapaz, é molhar o bico. A mulher bebe tudo aqui. Ela tava aqui em cima. Que coisa, Jando, bichou? Nem cachaceiro bebe. Nem bigu isso quer. Nem bigu. Você só, gente. Valeu, galera? Tamo junto, ó. Tem, tem, tá, Jando? Isso aí, ó. Ó. Um pouquinho de soja, devagar. Tem muito, tem muito. Tem, viu? Mas vai ter duas horas da manhã a gente tomando de leve. De leve. De leve, Jando. De leve. Beba com moderação aí de... Moderação de leve. Isso aí. Isso aí. Você vai me ajudar a conquistar as caras. Tchau, tchau.